Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que ele possa nos amparar, que ele possa nos sustentar em mais uma semana que está iniciando. E hoje estamos aqui novamente no trabalho titulado como Alimento com Jesus, aqui pelo Gresge, todas as semanas, toda segunda-feira. Hoje nós realizamos um estudo, uma análise, uma reflexão desse livrinho aqui, Ponte Viva. Quem está chegando pela primeira vez seja muito bem-vindo, quem não está também muito bem-vindo. E hoje vamos estudar o capítulo 33, Erguer e Ajudar. É um estudo sequencial que nós estamos fazendo do Ponte Viva, um estudo curtinho, mais para a gente se harmonizar, para encarar essa semana pela frente e para a gente realizar algumas reflexões importantes. Vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo a Deus, a Jesus, nosso Mestre, que possa nos amparar, que possa sustentar esse trabalho, que possa nos intuir para que possamos captar os ensinamentos que serão trazidos. Pois, graças a Deus. Muito bem. Erguer e Ajudar, tem uma frase que fala o seguinte, E ele, dando-lhe a mão, a levantou. Está em Atos, capítulo 9, versículo 41. E Emmanuel faz uma reflexão sobre isso. Muito significativa a lição dos atos, quando Pedro restaura a irmã Dorcas para a vida. Não se contenta o apóstolo em pronunciar palavras lindas aos seus ouvidos, renovando-lhe as forças gerais. Dá-lhe as mãos para que se levante. O ensinamento é um dos mais simbólicos. Observamos muitos companheiros a se reerguerem para o conhecimento, para a alegria e para a virtude, banhados pela divina claridade do Mestre, e que podem levantar bilhões de criaturas, bilhares de criaturas, desculpa, para a esfera superior. Muito bem. Vamos começar. Como todos sabem, a leitura é feita gradativamente. Nós lemos, paramos, comentamos e continuamos. Gente, o que ele fala aqui? Observamos muitos companheiros a se reerguerem para o conhecimento, para a alegria e para a virtude. Não tem idade para nós começarmos o estudo de um novo conhecimento. Certa vez, eu estava passando por uma loja e algo me chamou a atenção. Era uma senhora vestida com uma blusa de uma escola pública. Eu, pensando que era professora, minha esposa havia conversado com ela, e ela havia dito, não, eu sou aluna, eu estou começando a estudar. Isso me chamou a atenção. Não tem idade. Tudo no seu tempo. De extremo valor isso. De extremo valor. A mesma coisa, quem quer começar a estudar, por exemplo, a doutrina espírita. Não tem idade. Quem quer se enveredar no novo ramo profissional. Mesma coisa. É isso que Emmanuel está colocando aqui para a gente. Observamos muitos companheiros a se reerguerem para o conhecimento. Um novo direcionamento na vida. Uma nova forma de sobrevivência, vamos chamar assim. E fala para a alegria e para a virtude. Ou seja, o fato de você se reerguer, de buscar um novo conhecimento, buscar uma nova doutrina, buscar um novo trabalho, remodelar a vida, remodelar a vida, faz com que eu ajude também a reerguer outras pessoas, outras criaturas. Para isso, porém, não bastará a predicação pura e simples. O sermão é realmente um apelo sublime, do qual não prescindiu o próprio Cristo. Mas não podemos esquecer que o celeste amigo se doutrinou num monte. Igualmente, no monte, multiplicou os pães para o povo esfaimado. restabelecendo-lhe o ânimo. O sermão é realmente um apelo sublime. O sermão, a palavra, que ele fala aqui, do qual não prescindiu o próprio Cristo. Mas não podemos esquecer que o amigo, o celeste amigo, se doutrinou no monte. o que ele está dizendo aqui? A palavra, ela é importante? Com certeza. Mas só a palavra é suficiente? Não. Além da palavra, eu preciso arregaçar a manga e trabalhar no bem. entendeu? Não basta, por exemplo, ir até a frente e começar a fazer milhares de palestras, milhares de estudos. Se eu não pegar essas palestras, os estudos, o conhecimento que ela nos proporciona, e aplicar na vida. da mesma forma, não adianta eu ir no centro espírita e escutar as palestras, ouvir as palestras, seja no centro, seja no YouTube, ir no centro para beber a agulha flutificada, ou vários copinhos de água flutificada, ou uma garrafa de água flutificada, não adianta se eu não me modificar, se eu não buscar essa transformação. Eu preciso buscar essa transformação. O erguer é isso. O erguer é eu me modificar. Eu buscar, de alguma forma, essa transformação que nós estamos conversando aqui. Aí, uma vez erguido, eu ajudo. Como que eu posso transformar a vida de alguém? Como que eu posso fazer o dia de uma pessoa hoje, o dia de hoje de uma pessoa diferente? simples assim. Pode ser a coisa mais simples, mas eu vou fazer a diferença na vida de alguém? Um sorriso vai fazer a diferença na vida de alguém? Uma palavra confortadora, amiga, vai fazer a diferença na vida de alguém? Faça. Um abraço vai fazer a diferença na vida de alguém? dê um abraço. Eu estava conversando certa vez com uma pessoa e eu falei o seguinte, o ser humano precisa ser mais humano. Né? Olhar o outro como um ser humano. tratar bem, elogiar, falar uma palavra amiga, uma palavra sincera, não é magoando, não é pisando, não é competindo. precisamos pensar sobre isso. Esse eu ergui. Eu estou me erguendo. Se eu antes me comportava de uma forma e através do autoconhecimento eu cheguei a algumas conclusões que vão me levar a atuar, a me comportar de uma outra forma, busquemos isso. busquemos isso. Nós, aí continua emana, nós, os que nos achávamos mortos na ignorância e que hoje por acréscimo da misericórdia da infinita já podemos desfrutar algumas bênçãos de luz, precisamos estender o serviço de socorro aos demais. nós que já que estudamos a doutrina, nós que participamos de vários grupos de estudo da doutrina, aqui no Grésio tem vários, nós estamos aqui que temos um certo conhecimento dessa doutrina confortadora, consoladora, linda e maravilhosa, procure, precisamos, aí vou continuar, usar poucas palavras de Emmanuel aqui, precisamos estender o serviço de socorro aos demais, precisamos acolher os demais, precisamos fazer o bem aos demais, não adianta só conhecimento, não adianta só eu estudar o evangelho do início ao fim, depois recomeçar tantas vezes quanto são necessárias, se eu não colocar isso em prática. Mesma coisa para as obras de André Luiz, coletânea de Joana, e por aí vai, não adianta, eu preciso reter o conhecimento e fazer com que esse conhecimento me modifique internamente, se não, vai ser apenas um conhecimento. não nos desincumbiremos, porém, da tarefa salvacionista, simplesmente pronunciando alguns discursos admiráveis. É imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem. Olha só. Esforço dos braços significa atividade pessoal. Sem o empenho de nossas energias na construção do reino espiritual com Cristo na Terra, de balde alinharemos observações excelentes acerca das preciosidades do Boa Nova ou das necessidades da redenção humana. Encontrando o nosso irmão caído na estrada, façamos o possível por despertá-lo com os recursos do verbo transformador. mas não ouvidemos que para trazê-lo de novo a vida construtiva será indispensável segundo o inesquecível lição de Pedro estender-lhe fraternalmente as nossas mãos. Repetindo, o último encontrando o nosso irmão caído na estrada, quantos irmãos nossos nós encontramos caídos na estrada? Muitos. E às vezes a gente passa ao lado e não faz nada. Não fazemos nada. Então, na hora da gente pensar mais sobre isso, é aquela pessoa que está no fundo do poço. Aquela pessoa que não encontra mais razão para existir, para viver. por alguma razão, por algum motivo. Esses são os irmãos caídos na estrada. Aquela pessoa que está desiludido, ou desiludida, melhor dizendo, com a vida. O caído na estrada não é a pessoa estendida no chão. é a pessoa que está numa situação como essa que nós comentamos aqui. E que nós podemos ser extremamente úteis doando parte do tempo, parte do ouvido, para escutar um pouco, ouvir um pouco. E, de certa forma, fazer uma diferença. Dar um pouco de injeção de ânimo, acolher um pouco essa pessoa. é o nosso irmão caído na estrada. Façamos o possível por despertá-lo com os recursos do verbo transformador. Mas não ouvidemos que, para trazê-lo de novo à vida construtiva, será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estender-lhe fraternalmente as nossas mãos. você não está sozinho, eu estou com você e juntos nós vamos conseguir. Esse é o discurso. Esse estender fraternalmente as nossas mãos é nesse sentido. Estamos juntos. É o famoso PMJ. Estamos juntos. percebem? Já é tempo. É tempo de renovação. É tempo de transformação. É tempo do planeta passar por uma outra categoria de mundo. e é tempo também de nós evoluirmos do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. Por isso que esse texto nos traz essa... não só esse texto, como todos os textos, mas esse particular no dia de hoje, nos traz uma reflexão profunda de necessidade urgente de modificação interna. Uma necessidade urgente de nós nos modificarmos internamente. Mas para isso não vai ser a sociedade que vai te transformar, não vai ser a instituição religiosa, seja ela quem for, que vai te transformar. Vai ser você que vai se transformar. Através de tudo que você anda ouvindo, lendo, vendo, fazer um filtro, observar o que está acontecendo à sua volta e dar o primeiro passo. Pensem nisso durante essa semana, avaliem o que pode ser modificado, avaliem como que você pode fazer a vida de alguém melhor. Vale a pena. Forte abraço a todos. Boa semana. Boa semana. A CIDADE NO BRASIL